Olá, aqui é o Cheeto, mais um vídeo, mais um duelo. Hoje eu vou jogar suzama. Por quê? Porque eu gosto de suzama. Contra um Shang-Chan? Mano, isso é merda, porque assassino de ataque básico, de skill, é muito ruim contra o guardião. Porque o assassino faz o quê? Ele dá burst. Ele burst os inimigos. Um mago, papel, um ADC papel. Agora, quando tá contra um guardião, você não dá burst nele. Você tem que bater no bicho um milhão de vezes. Tipo, é chato isso. E é ruim. Vamos lá, né? Tinha blitz também. Outra coisa, nível baixo. Nível baixo do suzama, o que ele faz? Ele chega, baixa as pessoas. E mata, se precisamos, quando é nível 3 aqui já. Contra um guardião, não vai roubar isso. Não tem por que procurar bater nele no endgame. Olha o barulhinho de carninha do suzama, andando. A esperma é gorda que ele tem. É a calça de samurai japonês. Bracer. É meio ruim pra ele fazer bracer, porque eu faço um shikuro muito fácil, né? Ainda mais que ele é um mago. Eu fiz muita merda no meu filho agora. Tudo torto, na verdade. Não é muito bom pra ele fazer bracer. Não é muito bom pra ele fazer bracer. Tá vendo? Tchau, que era o que era? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é o lento, Suzano. Vamos lá. A gente é só de mid, então eu estou acostumado a mais com a cor de range, tipo o Uler que eu acabei de gravar. Estou acostumado de volta. Vamos descaixar o que eu estou fazendo, deixa eu trocar. Eu já liguei para você ter um daninho tão merda. Há muito tempo eu usava essa skin de zumbi, por causa do passo dele que parece uma meia molhada. O que você pode pegar um cru no xingue-chan, cara? Se eu tivesse limpar o primeiro wave direito, eu acho que faltava ele. Eu teria menino batendo nele, mas eu caguei no meu clima. Tem que cuidar não embaixo da torre dele, né? Tem que cuidar não tem nada. O Bresser é desgraçado, não sabe o que ele já tinha Bresser. Morri. Peguei o first blood. Eu fiz isso porque eu achei que eu ia morrer para o Tick, de qualquer jeito. Então eu preferi matar e morrer do que só morrer. Eu acho que... eu morri para o Tick, cara. Eu morri para o tiro da torre, né? Eu não sei se o Tick dele me matava. É, melhor garantir, né? Peguei o first blood. O first blood é mais do que o second blood. Então está tudo bem. Awww. Tem que bater também, né? Acho que não tem bater também, né? Ainda a gente tem que bater para um carado. Awww. Awww. Tinha que bater para um carado. Tinha que bater para parar. Foda! Mas não é fácil daqui, será? Não dá pra ativisa por garantir Isso aqui é legal, só que eu não gosto de usar a temática de zumbi e tal Não uso ela tanto, eu prefiro ela de pirata, a temática de pirata é bem legal Eu queria que tivesse mais gods com skin de pirata Vamos usar beads nisso eu acho O amor de minha vida, eu não consigo ver Eu quero ir embora, porque você não sabe O que é que significa? Queen é muito brabo, é pena que eu não sei cantar, né? Você deve estar com os ouvidos pegando fogo agora E vocês não podem ouvir a música que eu estou ouvindo pelo meu fone do celular Porque se eu colocar no vídeo, eu vou tomar strike Então... melhor É uma solução que eu encontrei, já que eu estou usando o fone do celular para gravar Porque o meu fone foi comido pelo meu cachorro Não sei se... Não sei se... Não se... Não sei o que significa para mim Não sei se... Que barulho é chato Ele não tem ult, então eu posso ficar tranquilo Ele tinha ult, gente É o mesmo que ele não tinha ult, garoto Que da puta Estima! Eu faço... O que é assim quando eu ativo? Thorns? E Thorns, acho que eu tiro... Tama, ó É, eu não vejo torne sendo muito efetivo contra um xe-me de chá É um blink, eu acho, torne, não sei se vai fazer algum sentido Sei lá Deixa eu ver se eu venci Ativei Vou querer se pegar o red de gato mesmo Estou querendo baitar o ult dele com o meia 3 O ult não tinha muito lenda, velho Uma coisa que podia buffar é a velocidade do ult dele Ah, Brecerzino salva a cu Ah, não deu dano suficiente, eu errei um ataque básico Que moleque Não contava como é o blink Ai Mas é que dava move speed A cada vez que estava no cooldown era muito boa Eu gostava do caralho dela Devei roubar aquele buff, só que ninguém conseguiu pra errada tanto no começo Eu acho que é o blink também O ousado, ousado O 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 ousado Poderia forçar aquele boi Só que eu quero levar a torre antes de tentar forçar aquele boi O ousado Não estou estressando com o smite hoje Eu dei uma parada de jogar de smite por um tempo Depois que eu peguei o azul Eu ganhei menos partida, eu estou me estressando bem menos jogar algumas partidas Ah mano, só vendo esse joguinho de ficar entrando toda hora, dando a nuvem toda hora, que chato isso Eu perco muito, tem duas horas que eu perco, porque eu não aguento jogar assim, ficar só entrando na coisa o tempo todo Eu gosto de baitar, de tentar tretar com o cara, mas os caras não jogam assim É melhor os pessoal jogarem assim, mas é louco Mas com isso, eu posso fazer alguma coisa E desde que eu tinha que estar meio nervoso, mas eu tenho que começar a tentar dar invas É que geralmente não dou invas de guardião A não ser que seja um guardião forte e o cara está me batendo Tem que saber que ele está Tem que saber muito que ele está Não pegou nele as minhas 2 Buceta Eu zobrei sem essa faixa? Nem me liguei Nem me liguei Teste jogado, por isso não, não, não Poder para para guardia Vou dar conta de Red, tô de Hydra, tem que fazer aquele boi Vou pôr a mão com esse twist, velho Ah, então não tá vendo? Mano, esses caras não entendem o porquê de começar o boi Levei a torre, TID, fechei, era óbvio fazer o boi Muito óbvio Oi? Chegou atrasado mesmo, parceiro Ô, caralho Ai, minha vida, diabos Cheguei me ligando ali, meu parceiro E tem Blink, né? Gastou todas as rodadas? Gastou todas as rodadas? Ele tem Blink, mano, tô morrendo de ver ele Blink aí, minha Tô morrendo de ver ele Blink aí, minha Fez Spear... Ah, ele tá 2k pra trazer um gold, hein? Tava com um pouco gold até essa real, acho que daria bem mais Fazer o meu blue, fazer o Red... E olhadas... Olha aquilo, né? Como é que eu vou pressionar o titã dele e não tô de assassin que bate de perto? Eu acho que eu vou pressionar o titã dele, vai? Muita diferença... A T1 pro T2 pro T3... T3, toda coisa que eu conheço vai Usa o E Como que eu vou dar? GG Ele vai dar Clear E o jogador? É, essa é o joguinho de Suzano Bravios Suzano Zumbi Se vocês gostaram deixe seu like Se inscrevam no canal, até o próximo vídeo Falou, que nóis E, dá um like aí Na moralzinha, dá um like também Tchau